É um evento dedicado a apresentar pesquisas e trabalhos de alunos e professores das áreas de ciência e tecnologia. A sétima semana de engenharia, promovida pela UFMA, reuniu mais de 120 trabalhos, 650 estudantes inscritos. A cada ano esse evento tem crescido, sempre com o propósito de integrar as engenharias do Maranhão e especialmente trazer uma oportunidade delas de dar um retorno social contextualizado para as demandas de mercado que nós temos no Maranhão. É um polo de mercado muito forte na área portuária, na área industrial, que tem sido muito pouco servido de seus profissionais. Parte da programação foi realizada no Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão. Aqui, estudantes explicavam, com o auxílio de banners, os resultados de cada artigo científico produzido. Eu estou apresentando três trabalhos, um que é sobre a área de produção ambiental, lá da reserva do Itaperacó, o outro é sobre uma condição estrutural de um beijo de atracação do Porto do Itaqui, e outro é sobre a área de pavimentação, também lá do Porto do Itaqui, só que do Terminal de Passageiros da Ponta da Espera. E é muito interessante a gente ter essa oportunidade, a universidade abraçar essas caras desses eventos científicos, para a gente divulgar o que a gente desenvolve nas universidades. Quem preferiu ver na prática os resultados dos projetos de extensão, pode visitar um dos estandes montados. Esse grupo de alunos está utilizando drones para desenvolver trabalhos na área da georreferência e da construção civil. O estandes é basicamente o nosso projeto de pesquisa de extensão. Falamos sobre georreferenciamento, que é o nosso principal objetivo. O georreferenciamento é tirar imagens aéreas e catalogá-las, usá-las para mapeamento topográfico e tudo mais. Daí, fazer vários tipos de atividades. E, geralmente, utilizamos isso aqui na construção civil, inspeções de laudo técnico prediais. Fica muito difícil você utilizar a mão de obra humana para isso bem aqui. Então, a gente automatiza isso e faz a inspeção. Neste outro espaço, está rolando um campeonato de robótica. Robôs construídos por alunos se enfrentam numa impensável luta de sumô. Aqui, os pequenos lutadores também precisam provar se estão no peso e no tamanho ideal para entrarem no ringue. O robô não pode ter o chassi diferente do que foi dado, nem os motores, não pode alterar. Ele não pode pesar mais que 800 gramas, já está com 50 do limite. E ele tem que ter uma dimensão de 30 por 20 centímetros. E aí, no caso aqui na luta, ganha um ponto o carrinho que empurrar para fora do dojo ou o que sair sozinho, o outro ganha um ponto. A disputa acontece dentro desse círculo preto. Ganha quem tirar o adversário duas vezes da arena. Os robôs são controlados por estudantes que desenvolveram os protótipos em grupos. A gente aprende de tudo um pouco. Tanto aprende a usar os módulos quanto a parte da programação. E o objetivo principal é o prêmio. E a gente estar aqui dentro é competir e tentar ganhar, claro. E assim como nos grandes eventos de luta, não faltam torcedores ao redor da arena, vibrando com cada golpe. Andando pelos corredores, a gente pode se deparar com invenções como essa. Um carro que foi construído por alunos do IFMA em 2014 e desde então vem sendo desenvolvido por outros estudantes. Um protótipo que funciona à base de energia. O espaço onde fica o motorista é meio apertado. Mas não tem problema. Afinal, o veículo é apenas para exposições. Não tem autorização para andar nas ruas. O diferencial está na proposta. Um carro elétrico que economiza muito na hora de rodar. Ele é um protótipo baseado na eficiência. Nosso foco é eficiência, então é conseguir andar a maior distância usando o mínimo de energia. No nosso caso é um veículo elétrico, então é eletricidade. Eu faço todo dia um trajeto para a faculdade de 20 quilômetros. Eu vou do Maiobão até o Instituto Federal. Então eu faço 40 quilômetros por dia, 20 na ida e 20 na volta. Com esse veículo aqui que faz 65 quilômetros por quilowatt, foi a nossa marca esse ano, eu consigo gastar 40 centavos por dia para fazer esse trajeto. Pensa que acabou? E que tal uma bengala para cegos que emite um sinal sonoro quando se aproxima de um obstáculo? Ou então uma campainha que quando acionada avisa no tablet que alguém está na porta. Se para você não faz diferença, na vida do Rafael, que é surdo e participou do desenvolvimento da invenção, vai fazer todo sentido. O próprio dispositivo, certo, é onde ele vai fazer a publicação, aqui ele pressiona esse botão simulando uma campainha, ou seja, ele substitui essa campainha comercial para uma campainha desenvolvida, abaixa o custo, né? Aonde pressionando ele vai aparecer a mensagem que tem alguém tocando a campainha. Aonde pressionando ele vai aparecer a mensagem que tem alguém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri